Deixa eu falar uma coisa pra vocês Não se sintam culpados por nada Você que tá assistindo o programa Você telespectador, sabe por quê? Você acha, você acha que esses caras aí Né, que do colarinho branco Você acha que esse pessoal do colarinho branco Não quer tá na beira do rio pescando? Não quer tomar uma cervejinha? Você acha que esse pessoal aí do colarinho branco Não querem tá com seus amigos, encontrar, bater papo, se divertir? Ou você acha que esse pessoal aí do colarinho branco Ficou tudo em casa comportado Tudo bonitinho, né Com seus colarinhos brancos aqui É porque o decreto, nós vamos obedecer o decreto E aí ficou tudo lá certinho Passaram cinco dias dentro de casa Né, os filhos dele não brincaram com o filho dos outros As mulheres dele, as esposas Não conversaram com as suas amigas Ninguém falou nada com ninguém Ninguém foi levar um bolinho uma pra outra Um bolinho biscoito, né Foi tudo tranquilo, né Eles são totalmente elegantes É uma fineza É um colarinho branco, né É um colarinho branco, assim ó É uma fineza Todo mundo lindo, maravilhoso Obedecendo o decreto Porque são pessoas chiques São pessoas notáveis São nobres É a nobreza É o novo império que se instalou na cidade de Araguaína Né, todo mundo chique, lindo, maravilhoso Né, aquela coisa elegante, impecável Vou até ficar aqui parecido aqui agora Eu tô, tô, tô Tô parecendo, não tô? Isso tudo colarinho branco Que maravilha, olha só que lindo Olha só que maravilha Você acha? Fala pra mim Você acha que eles Que esse pessoal do colarinho branco Você acha que eles Obedeceram algum decreto? Enche, enche Foi o talo de cana, menino E se abraçando E se beijando E muito se acabando E acabou Aí vem com a hipocrisia Dessa pra cima de mim É, é Eu vou te falar, viu O problema é de quem apoia Esse é o problema É vergonhoso, né O cara fazer errado Já é algo que nos deixa Absolutamente decepcionados Impedir o meu direito de ir vir Tirar o meu direito de treinar Tirar o meu direito de cultuar a Deus De ir à igreja Tirar o meu direito de poder É, sair, passear De fazer minha caminhada De estar em um ambiente Que eu considero Como importante pra mim Pra minha dignidade Tirar esse direito É, uma covardia sem precedentes É, de uma É, de uma falta de responsabilidade democrática Inigualável, né É um desrespeito à Constituição Federal Sem precedentes Com a desculpa de salvar vidas Mais uma vez Com a desculpa de salvar vidas Com essa desculpa de salvar vidas Muitas guerras foram instituídas mundo afora Mais uma vez